O dia hoje foi de adeus, com muitas homenagens ao rei do futebol, Pelé. Quem vai trazer todos os detalhes dessa cobertura completa é o amigo Celso Kinder. Homenagens que se estenderam nas mais diversas áreas, em todos os segmentos, não só na área esportiva, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, mais uma vez, uma boa noite a toda a nossa audiência. Hoje, por exemplo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve a Santos, para justamente prestar todas as condolências à família do rei Pelé e a homenagem a ele, nosso querido rei, que nos deixou aos 82 anos vítima de complicações de um câncer no final de semana, passado na quinta para a sexta-feira. Bom, além do grande rei Pelé ser homenageado pela figura do presidente eleito e empossado recentemente, Luiz Inácio Lula da Silva, autoridades da FIFA, da Comembol e muitos craques do passado do futebol estiveram presentes. Houve ausência de alguns, e crítica na imprensa futebolística, acerca de alguns que não foram até lá, a Santos, para prestar homenagem pessoalmente ao rei. Mas, de toda forma, muitas homenagens ocorreram também pelas redes sociais. Esse é o momento em que o caixão, contendo o corpo do rei, sai da Vila Belmiro, para seguir pelo cortejo até o memorial, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 27 minutos, foi, sem dúvida, um momento que repercutiu não só no Brasil, mas em todo o mundo, e pelo legado que o rei do futebol deixa, pelo exemplo principalmente deixado, e através de um instrumento, através do esporte. E aquilo que eu sempre digo, que o esporte é maravilhoso, seja qual for a modalidade, capaz de integrar os povos, de dar o exemplo, e caminhar principalmente aqueles que são os mais jovens. Foram muito bonitas, muito bonitas mesmo, as homenagens que foram feitas durante todo o dia. Exatamente, esse é o momento em que o corpo sai no carro, no caminhão do corpo de bombeiros, hoje à tarde, seguindo para o memorial, onde o corpo foi sepultado, e ao todo, 230 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro, em mais de 24 horas, que durou aí o velório praticamente do rei. Autoridades, como a gente disse, e personalidades do futebol estiveram presentes, e a gente teve, portanto, também aí, essas 230 mil pessoas, fãs, torcedores, gente apaixonada. Logo em seguida, a esse cortejo, foram sete quilômetros de peregrinação pelas ruas da cidade de Santos, o que o rei foi sendo homenageado. Aliás, o percurso de sete, perdão, foram 15 quilômetros de percurso, que saiu da Vila Belmiro, pegou a honra de Santos, passou inclusive em frente à casa da Dona Celeste, a mãe do rei, e voltou para o cemitério, onde o corpo foi sepultado. O mazoléu do rei do futebol, foi pensado para se tornar um ponto turístico de Santos, tem aí 200 metros quadrados de espaços cobertos por um tapete de grama sintética, e é, portanto, considerado pelo Guinness Book, como o cemitério vertical maior, número um do mundo, segundo o livro dos recordes. Infelizmente, foi a partida do rei, aos 82 anos, sob forte emoção, com muitas homenagens. Inclusive, Samuel Sintra, homenagem, como você bem colocou para a gente aqui, e a gente já traz na tela do JR23, na cidade de Barretos, a terra do peão, homenageando aí o rei Pelé, pela sua passagem e pelo legado que nos deixou, não é mesmo? Pois é, ficou legal aí essa homenagem feita, que, na verdade, são luzes através de uma projeção, no monumento do peão, no Parque do Peão, em Barretos, essa homenagem também registrada aqui, na nossa região, na terra do rodeio, em Barretos. Na terra do rodeio, na terra do peão, é isso mesmo. E já conferei a matéria agora, que fala sobre o adeus e a chegada do corpo do rei Pelé ao mazoléu, ao cemitério vertical, na cidade de Santos, e a gente confere aqui a matéria no JR23. O caminhão dos bombeiros que transportava o caixão de Pelé, coberto com a bandeira do Brasil, chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento do ex-jogador. O local é o ponto final de um cortejo pelas ruas de Santos, que atraiu milhares de pessoas após 24 horas de velório na Vila Belmiro. O mausoléu do rei do futebol vai ficar no primeiro andar do cemitério, e foi pensado para se tornar um ponto turístico de Santos. Os restos mortais de Pelé vão descansar a partir desta terça-feira em um local peculiar. De acordo com o Guinness, o livro dos recordes, o Memorial Necrópole Ecumênica de Santos é o cemitério vertical mais alto do mundo. Está aí, Samuel Sintra, essa despedida do rei, portanto, hoje na cidade de Santos, a chegada do corpo ao mausoléu. É uma cerimônia que foi fechada para a família e alguns amigos, depois desses mais de 24 horas, um pouco mais de 24 horas, em que durou o velório do rei na Vila Belmiro. Forte como são hoje na cidade de Santos, homenagens ao redor do globo, do planeta todo. Samuel Sintra.